Confira os detalhes da transmissão de carnaval de Pernambuco pela Rede Tribuna. O start aconteceu domingo passado, 3 de fevereiro, com a transmissão dos flashes ao vivo do Bride Municipal, perdão, sábado passado, que aconteceu no Classic Hall. No dia seguinte, domingo 4 de fevereiro, das 10h às 15h da tarde, com a apresentação do jornal Estatô Tigre, uma grande equipe de profissionais espalhados pelo evento da TV Tribuna Bando, que transmite ao vivo, durante 5h ininterruptas, o Olinda Bier, maior prévia cannavalista de Pernambuco, que acontece no estacionamento do Centro de Convenções em Olinda. A TV Tribuna Bando é a única TV que tem a permissão para gerar imagens ao vivo da festa, que contou com a presença de grandes artistas como Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Belmarte, Natan, Rafaela Santos, Priscila Sena, Musa, Wélio Safadão, Léo Santana e Péricles, e também entre outros que cantaram lá. Na quinta-feira, 8 de fevereiro, equipes da TV Tribuna Bando irão se dividir para registrar as aberturas oficiais do Carnaval do Recife e Olinda. No caso do bairro do Recife, o show de imagens chegará até a casa do telespectador através de câmeras espalhadas pelo Marco Zero. Os apresentadores Arthur Tigre, Helena Inóbrega e Móbio Augusto estarão no comando das apresentações. Na sexta-feira, 9 de fevereiro, o planejamento será o mesmo, com apenas uma diferença. A estreia da transmissão ao vivo no Bando e Folia para todo o Brasil e o mundo, a partir das 23 horas da noite. Neste caso, apresentado no Recife por Arthur Tigre e Móbio Augusto. Se o Gado da Madrugada carrega o título de maior bloco de Carnaval do Planeta, a rede de tribuna não poderia ficar de fora. No sábado, Zé Pereira, 10 de fevereiro, serão seis pontos de câmeras ao vivo e mais quatro equipes de reportagens espalhadas pelas ruas para registrar o que há de mais legal na festa, a criatividade do folião. Esses seis pontos serão distribuídos da seguinte maneira. O camarote Fijado Galo, Arthur Tigre e Helena Inóbrega estarão no Glass Studio, no estúdio panorâmico da TV Tribuna Banda e Folia. Ancorado à transmissão do entrevistado dos artistas e personalidades presentes na festa, na entrada do corredor da folia, Móbio Augusto ficará esperando os tios para a chegada da apoteose do bloco. Além disso, a equipe de repórteres da TV Tribuna vai circular pelo desfile, trazendo toda a alegria dos foliões, com um reforço especial do influenciador digital Gago Eliseu, com o quadro Gago no Galo. Haverá ainda câmeras instaladas próximas aos coretos da Praça Sérgio Loureto, na Avenida Dantas Barreto, reservando imagens panorâmicas do desfile. A cobertura terá também pontos na Avenida Dantas Barreto, no edifício antigo do Cinema Trianon, local do encerramento do percurso do bloco. Uma cobertura completa ao vivo começa às 10 da manhã e vai até às 13 horas da tarde. À noite, a transmissão continua com os flashes na programação local. A partir das 23 horas, o Banifolia volta a pedir passagem no domingo 11 de fevereiro. A cobertura acontecerá durante o Dia das Ladeiras de Olinda, no Recife Antigo, e para mostrar as principais manifestações culturais da região metropolitana e no interior do estado, tudo isso em flashes na programação local. Uma novidade é a estreia do especial Carnaval da Tribuna, na segunda e na terça-feira de Carnaval, após o Jornal da Tribuna 1ª edição. O programa irá ao ar das 13h às 14h30. Será um compacto do que aconteceu em Olinda, no Recife e no interior do estado, até aquele momento, na verdade. Será uma representação do que já aconteceu nas festas, para que o telespectador veja o que não pode vir antes. Além disso, a TV Tribuna está produzindo programas, programas com dicas, chamadas especiais, clipes musicais, agendas e muito mais. Uma programação com conteúdo carnavalesco para ninguém botar defeito, fechar... Oxente, eu pulei e foi... Eu acho que eu pulei, gente. A cobertura acontecerá durante toda a lei de Olinda, mostrar as principais manifestações culturais da região metropolitana e do interior do estado. Tudo isso com flash na programação. Agora, sim. Abre aspas. Será um compacto de tudo o que acontece em Olinda, no Recife e no interior do estado, até aquele momento. Na verdade, será uma representação de tudo o que já vinha acontecendo na festa, para que o telespectador veja o que não pode conferir antes. Além disso, já estamos produzindo programas, dicas, chamadas, especiais, clipes musicais, agendas e muito mais. Uma programação com conteúdo carnavalesco para ninguém botar defeito, fechar... Explica o coordenador geral do Carnaval 2024 da Rede Tribuna, Erilson Gouveia. À noite, mais precisamente, das 18h50, 19h20, o Carnaval da Tribuna volta à programação, mas com um enfoque no Recife Antigo, como de praxe. Na segunda e na terça, durante todo o dia, haverá flash ao vivo direto de Olinda e Recife. E, a partir das 23h, o Bando de Folia assume o seu posto. Abre aspas. A Rede Tribuna se preparou para fazer, neste ano, a maior e melhor cobertura de todos os tempos do nosso Carnaval. Tudo de forma integrada entre a TV e os demais veículos da rede. Mas, apesar do enfoque ser o Carnaval, o nosso departamento de jornalismo e produção continuará atento aos acontecimentos do dia a dia. E, por isso, o Jornal da Tribuna, primeira edição, não sairá da grade nos dias de folia. Afinal, o nosso compromisso é com o bom jornalismo. E, é claro, com os nossos telespectadores, fecha aspas, destaca o superintendente da Rede Tribuna, Alexandre Gabriel. Mandar um abraço para ele, gente fina demais. Então, está aí. As informações estão do portal Tribuna Online. Parabéns a todo mundo. Os mais de 150 profissionais da Rede Tribuna, lá de Pernambuco. Parabéns. Vai ser uma ótima cobertura. E eu vou acompanhar todas as coberturas, todas as emissoras aí na televisão. Parabéns aí. Nosso completo Tribuna Online. Você pode ler e ver nas redes sociais. Eu vou falar mais online. Parabéns aí.